Gente, com Cidade Alerta Sergipe, olha só, um mercado atacadista é furtado aqui na nossa capital. A polícia já está em busca dos suspeitos. Os três homens chegaram no estabelecimento comercial na zona sul de Aracaju, se passando por clientes. Entraram no estabelecimento, realizaram compras e na hora de pagar, eles conseguiram escapar. Escapando, deixaram prejuízo, como explica o gerente da loja. Foram R$ 5.290. No dia 29, aproximadamente 17,41 minutos, eles, três meliantes, um senhor de idade, aproximadamente 67 anos, um outro aparentando ter 32, 34 anos e um mais jovem, aparentando ter 28 anos. Eles entraram na loja, como se fosse cliente normal, separou as mercadorias, um volume de mercadorias de valor diferentes e marcas diferentes, foram para a filha do caixa e se passando por cliente, se aproveitou do fluxo daquele dia, no sábado, e acabaram subtraindo a mercadoria sem realizar o pagamento. Deixou o prejuízo grande na loja. E eles chegaram de que forma ao estabelecimento? Eles chegaram numa Mitsubishi, Mitsubishi de cor prata. A placa, infelizmente, não deu para pegar porque eles utilizaram a tática do faro alto ao chegar e ao sair. Tudo indica que são pessoas de fora, que não estavam nem de máscara, nem de capuz, as faces expostas. E o que eles pegaram aqui foi queijo, mortandela, bacon, produtos caros, mas de consumo imediato. Então, azeite, uísque, me parece que são pessoas de fora que pegaram esses produtos, esses mantimentos, exatamente para um final de semana ou para alguns dias. Então, a divulgação das imagens é para aqueles que, caso trabalhem em pousada, em qualquer local que tenha hospedagem, que nos informem, principalmente se tem imagem dessa placa do veículo. Porque onde eles estiverem, a polícia de Sergipe, vocês sabem que vai atrás e busca e traz para cá detido e eles vão responder na justiça o crime que cometeram aqui. De cara limpa, mostrando que eram clientes, demonstrando ser clientes. É, eles chegam, ocultam a placa, obviamente, e vão adquirir os produtos que eles tenham a ideia de utilizar ali de imediato. Então, pelos produtos que nós estamos vendo aqui, são pessoas que vieram de fora, passar principalmente no final de semana ou poucos dias, de modo que eles tenham como usufruir os dias que permaneceram por aqui, por Aracaju, com produtos sem gastar um real. O disse-denúncia é importante? O disse-denúncia, caso as pessoas, caso reconheçam ou tenham visto em qualquer lugar, principalmente em locais de hospedagem, que nos informe, através do 181, que nós temos interesse nessa investigação e na detenção desses indivíduos. Mais uma vez, a gente mostra para você as imagens desses homens, os suspeitos. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a esses homens, diz que 181, que é o disse-denúncia, ou 190. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, direto aqui da primeira delegacia, no conjunto Leite Neto, em Aracaju, repórter Marcos Couto. E aí E aí